Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal e hoje com mais um vídeo de assistidos do mês, dessa vez do mês de agosto. Mas antes de começar esse vídeo, quero pedir que se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, deixa seu joinha porque isso me ajuda muito, compartilha esse vídeo com um amigo ou com uma amiga que possa se interessar. Não se esqueça de me seguir nas outras redes do Instagram e TikTok porque lá tem muito conteúdo que não aparece por aqui. E bora começar o nosso vídeo logo após a vinheta. E hoje vamos falar dos assistidos de agosto, que é um mês que, gente, não tá passando por nada. Julho também demorou pra passar, mas agosto, essa segunda quinzena de agosto pra mim não passa, gente. Mas tá acabando. No mês passado o assistidos foi curtinho, né? Tivemos poucos filmes e séries assistidos, vou deixar o link aqui pra vocês, mas esse mês eu voltei um pouco pro meu ritmo de assistir filmes e séries. Começando então com Emma, que é um filme de 2020, tem uma outra versão mais antiga. Esse filme é inspirado no livro Emma, da Jane Austen. Eu li recentemente, então eu queria assistir o filme pra ver como eles tinham feito essa adaptação. Inclusive eu gostei muito do livro, porque eu já comentei nos meus vídeos de livros, porque eu também faço vídeo de leituras, que eu não sou muito fã da Jane Austen, mas tem uma obra ou outra dela que acaba chamando muito a minha atenção. Foi o caso de Emma. Eu adorei e daí eu fui assistir o filme assim, com altas expectativas. E eu amei o filme. Pra quem não sabe, a Emma, que é interpretada pela Anya Taylor-Joy, né? Que é uma atriz que eu amo. Ela é uma jovem rica, inteligente, que ela não quer se casar. E ela vai dar uma de casamenteira e tentar juntar a amiga dela com alguns pretendentes. Essa amiga dela inclusive é a Mia Goth. Então o elenco desse filme tá super atual. Eu gostei demais desse filme, eu achei ele muito levinho, tem toques de humor muito legais. O figurino tá incrível, inclusive acho que ganhou um Oscar de melhor figurino. O livro Emma também inspirou as Patricinhas de Beverly Hills, não sei se vocês sabiam disso. Mas essa obra Emma, ela tá bem próxima do livro. Tem algumas mudanças, principalmente no final, mas eu achei que ficou bem legal. Então eu gostei muito, nota 5 de 5. E aí, falando de Mia Goth, temos Maxine. Maxine é o terceiro filme da trilogia X, da A24, que foi uma trilogia do terror aí muito bombada. Eu gosto muito de X e Pearl, então eu tinha altíssimas expectativas. Esse vai contar a história da Maxine, que é uma atriz pornô que sobreviveu lá ao primeiro filme, ao X. E conta a história da Maxine tentando consolidar sua carreira, tentando sair da indústria pornográfica e ir pra indústria do cinema de Los Angeles. Porém, o background ali é um assassino perseguindo e matando várias pessoas. Ele foi lançado esse ano, a gente tava com altas expectativas, quem é fã dessa trilogia, mas eu confesso que eu me decepcionei um pouco. A Mia Goth tá maravilhosa, como sempre. Tem também a Elizabeth the Bicky, eu não sei se é assim a pronúncia do nome dela, que é uma atriz que eu também gosto bastante, ela tá maravilhosa. Sabe aquele tipo de filme que quando ele começa a ficar super legal, que você, nossa, agora vai, aí o filme acaba. Aí eu fiquei... Hum... Achei que a história ficou realmente um pouco fraca, sabe? Tem todo um background muito legal, referências do outro filme. Em questão de terror, de ação, eu achei que ficou um pouco a desejar, principalmente comparado. Acho que esse é o X da questão, é a gente comparar ele com os filmes anteriores. Então eu achei que nessa parte do terror e da ação, faltou um pouco. Eu gostei, mas eu não me apaixonei, então nota 3 de 5. E daí vamos pra outro filme super bombado, que é Deadpool e Wolverine, que acabou de ser lançado, eu fui assistir no cinema. E o Deadpool, ele acaba tendo que encontrar o Wolverine pra resolver uma situação na vida dele. Não vou falar muito os detalhes, senão tudo acaba dando spoiler. E esse filme é um filme que também todo mundo tava com muita expectativa. E eu, sinceramente, adorei, gente. Eu me diverti demais no cinema, dei muita risada. Tá um pouco forçado, assim, em relação às piadas, principalmente de cu e sexual. Sempre, em todos os Deadpools tem, mas na minha opinião, nesse aqui tá demais. Mas é o estilo dele, né? É o estilo Deadpool, você tem que comprar e entrar nessa brincadeira. E eu gostei bastante mesmo assim. Nota 5 de 5, não tenho o que falar, gente. Divertidíssimo. E por ação, né? Eu reclamei que tinha pouca ação no Maxime nesse aqui, então. E daí eu assisti um outro filme bem famoso, que é o Diário de Bridget Jones. Que é um filme de 2001. Então ele fez muito sucesso nos anos 2000. Eu nunca tinha assistido. E como é um filme muito famoso, eu falei, ah, vou assistir. E ele conta a história da Bridget, que é uma moça de 30 e poucos anos, solteira. E ela tá registrando no diário dela as desventuras dela, de tentar encontrar um namorado. E de ser bem-sucedida na vida. É um filme muito bonitinho. É um filme que eu esperava mais. Acho que sim. É uma história de amor bem aguinha com açúcar, assim. Mas... E o Diário, e o filme chamado Diário de Bridget Jones, ele realmente nem tem muita importância no final das contas. Mas eu dei nota 4 de 5. É um filme que entretém. É bonitinho. Quero assistir os outros pra ver o que eu vou achar. Aí temos Um Lugar Silencioso, Dia 1. Que é um filme também bem recente. Eu acho que ele acabou de sair do cinema. E eu tava doida pra assistir esse filme, porque eu gosto muito dos filmes Um Lugar Silencioso. Esse aqui é protagonizado pela Lupita Nyong'o e pelo Joseph Quinn. A personagem da Lupita, ela tem uma doença terminal. E ela mora em um hospital, uma casa de recuperação, enfim. Com o gatinho dela. E ela vai em uma excursão com outros pacientes da clínica pro centro da cidade. Quando tudo começa. Quando os aliens vêm pra Terra. Os aliens que todo mundo já sabe que são atraídos pelo som. Então você não pode falar nada. Você não pode fazer nenhum barulho. E é isso. E daí, no meio daquela loucura, ela encontra o Joseph Quinn. O personagem dele, que é o Eric. E eles estão ali lutando pela sobrevivência com aquele gatinho. E é isso. Não vou falar muito mais. Mas o filme é maravilhoso. Eu gostei bastante. Eu tava com altíssimas expectativas. E eu amei. O gato ali tá de grande importância. Eu sou muito gateira. Então eu ficava assim toda hora. O gato sumia. Eu falava, meu Deus, cadê o gato? O gato vai morrer o gato. Mas dá tudo certo com o gato, tá gente? E muito me impressiona aquele gato. Porque ele não dá um miadinho. Ele não faz um barulho, gente. Se fosse a minha gata, a Catarina, ela não ia sobreviver um segundo. Porque ela é conversadeira, gente. E ela conversa, hein? Ela berra. Mas eu gostei bastante. Nota 5 de 5. Outro filme que eu assisti, que também é bem recente, é Long Legs. Que é um filme de terror. E ele vai contar a história da Lee, que é uma agente do FBI. Que ela vai reabrir ali um caso que tava arquivado de um serial killer. E conforme ela vai desvendando essas pistas, esse serial killer que é o Long Legs, é chamado de Long Legs. Ela começa a encontrar conexões com aquele caso, com o que tá acontecendo ali. E é isso. Não vou falar mais nada também pra não dar spoilers. Algumas pessoas falaram bem mal desse filme. Meu marido não gostou tanto também. Mas eu gostei bastante. Eu achei que ficou bem construído. Tem o Nicolas Cage ali fazendo um personagem esquisitão, que é o Long Legs. E ele tá todo com uma cara diferente, um cabelo diferente. Do jeito que o Nicolas Cage adora, sabe? Ouvi algumas pessoas falando que tem buracos na história. E meu marido até comentou que também achou que eles colocaram coisa demais. E de fato, eu achei isso. Mas o conjunto do filme eu achei que ficou bem legal. Tem uma história legal. O personagem Long Legs eu gostei bastante. Ele é bem caricato, mas eu achei que fez sentido. E eu gostei. Eu achei um terror bem gostosinho de assistir. Nota 5 de 5. E por último de filme, temos um filme que eu acabei de assistir. Que foi Super Mario Bros. O filme. E eu amei esse filme, gente. Eu achei muito fofucho. Conta a história do Mario e Luigi. Irmão dele. Que são encanadores no Brooklyn. E sem querer, eles vão para o Reino dos Cogumelos. Que é governado pela Princesa Peach. E esse reino, ele está ameaçado pelo Balser. Que é a Tartarugona. E eles vão meio que lutar com o Balser e tentar manter a paz. Vamos chamar assim. Eu achei muito bonitinho esse filme. Achei a parte musical muito legal. Gostei bastante de todas as referências aos jogos. E a todos os jogos, né? O Donkey Kong e o Mario Kart. E eu gostei que eles cuidaram para colocar um pouquinho de cada coisa no filme. A Princesa Peach está maravilhosa. Ela, sim, é uma grande estrela do filme. E eu achei muito fofo, gente. Uma gracinha. Uma gracinha mesmo. Nota 5 de 5. Ele é de 2023. E o 2 vai ser lançado em breve. Acho que em 2026. E eu já fiquei doida para assistir. Porque eu amei. E esses foram os filmes. Agora vamos para séries assistidas nesse mês. Eu terminei de assistir. A temporada encerrou. A Casa do Dragão. Que é aquele spin-off do Game of Thrones. Que é super famoso. Ele está disponível no Max. Todo domingo estava saindo o episódio. E agora acabou a temporada. E assim, gente. Essa temporada começou a agitar o negócio ali. Parece que vai vir aí a guerra. Só que assim, está uma grande enrolação, né? Eu gosto muito da série. Gosto muito de Game of Thrones. Então eu acabei dando 5. Nota 5. Para essa temporada. Para essa série também. Mas está uma grande enrolação. Se ele continuar enrolando assim. Muita gente vai parar de assistir. Porque, gente. A gente quer ver guerra. É isso. Tem um episódio, né? Da luta ali dos dragões. Que fez bastante sucesso essa temporada. Que meio que, na minha opinião. Deu uma salvada. E é isso que a gente quer ver. Então vamos aguardar as próximas temporadas. Porque a gente quer ver essa luta começar. E outra série que eu finalizei. Que eu comecei e finalizei. Inclusive nesse mês. Foi Ripley. Que é uma minissérie americana. De suspense psicológico. Ela é toda em preto e branco. E ela é baseada no romance policial. Da Patricia Highsmith. De 1955. Que é super famosa nos Estados Unidos. E acompanha a história do Tom Ripley. Que é um vigarista. Ele vive de golpes. E ele encontra o grande golpe da vida dele. Que é viajar para a Itália. Para convencer o filho de um senhor rico. A voltar para os Estados Unidos. Ele aceita o trabalho. E aí. Que a coisa começa a rolar. E as trapaças dele. A vigarice dele. Começam a crescer. A tomar proporções. Assim. Surreais. Não vou falar muito mais. Para não dar nenhum spoiler. Mas é muito legal. É uma série um pouco lenta. Mas ela é feita dessa maneira. De propósito. É uma série muito dramática. Muito psicológica. Tudo em preto e branco. Uma coisa assim. Bem cult. Mas eu gostei bastante. O Tom Ripley. É interpretado. Pelo Andrew Scott. Que é um ator. Incrível. Ele é muito expressivo. Ele é maravilhoso. E assim. A gente fica com o ranço. Do Ripley. Eu fiquei com o ranço dele. Meu Deus. Eu não suportava mais. Aquele homem. E é isso. Gente. Eu gostei bastante. Não foi uma série que eu super amei. Mas nota 4. De 5. É uma excelente série. E é uma série de 2024. Inclusive. Ela foi indicada. Para o Emmy. Ela está concorrendo. Há vários Emmys. De. Não me lembro bem. As categorias. Mas foi uma série. De grande aceitação da crítica. E daí. Temos a última série. Que é a The New Look. É uma série da Apple TV. Eu assinei a Apple TV. Inclusive. Só para assistir essa série. Porque eu estava doida. Por assistir essa série. E agora. Tem várias coisas. Que eu quero ver na Apple TV. Então. Em breve. E eu assinei. Três meses grátis. Então. Vai aparecer muito a Apple TV. Nos próximos meses. Tá. E essa série. Ela retrata a ascensão do Christian Dior. Do estilista Christian Dior em Paris. Após a Segunda Guerra Mundial. Durante. Né. O final da Segunda Guerra. E após a Segunda Guerra. Quando ele criou a sua própria Maison. E a sua grande linha. Que foi o que consagrou ele. Como um dos principais estilistas. Do pós-guerra. Também vai falar bastante. Da Coco Chanel. E de toda. De todo o envolvimento dela. Com questões nazistas. É uma série também. Bem de 2024. E é maravilhosa. Gente. Uma série. Muito bonita. Impecável. E. Pra quem gosta de moda. Assim. É uma série essencial. De assistir. Eu acabei de descobrir. Inclusive. Que. Vai ter mais temporada. Eu achei que era só uma temporada. E já seria encerrada. Mas. Parece que vem aí. Uma nova temporada. Achei que não teria uma Segunda Temporada. Porque ela acabou bem. Sabe. Acabou. Achei que. Era só aquilo que ela queria contar. Mas. Se vai ter Segunda Temporada. Eu vou assistir. Com certeza. É uma série belíssima. Maravilhosa. Então. Pra você que gosta de moda. E gosta desses grandes nomes franceses. É muito legal de assistir. E é isso. Gente. Não vou falar muito mais. Não. Vá assistir. Porque. Realmente. Vale muito a pena. Anota 5. De 5. Eu amei. E é isso. Gente. Esses foram os assistidos. Desse mês. Mês que vem. Eu volto. Com novos assistidos. Provavelmente. Muita coisa da Apple TV. Que eu vou maratonar várias coisas. Por lá. E se você gostou. Deixa seu joinha. Porque esse me ajuda muito. Compartilha esse vídeo com um amigo ou com uma amiga que possa se interessar. E não se esqueça de me seguir nas outras redes. Instagram e TikTok. Lá tem muito conteúdo que não aparece por aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo. Pfff. 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 Pfff.